Feirão de Veículos Sicredi em Assis, Chateaubriand, de 1º a 3º de setembro, a partir das 9h, no Centro de Eventos Ângelo Micheleto. Nós vamos falar com o Leandro, que é o gerente da unidade de Assis, vai falar pra gente quem são os parceiros e com que objetivo o Sicredi está realizando esse feirão em Assis, Chateaubriand. O principal objetivo desse evento, primeiro, a gente iniciou uma parceria forte com as concessionárias, com as garagens. A partir daí surgiu a ideia de a gente fazer o feirão e procuramos a Associação Comercial, firmamos parceria, então juntamos parceria com as concessionárias e garagistas, parceria com a Associação Comercial. O Sicredi quer se posicionar como sendo a principal instituição financeira para financiamento de veículos. Precisou de um financiamento, a gente quer que ele pense em Sicredi, então essa é a iniciativa do Sicredi, a pessoa pode vir, pode visitar o evento, escolha seu veículo, interessou, a gente vai simular financiamentos na hora, ele tem condições de ter aprovado o crédito em 10 minutos, rodar o contrato, sair assinado e sair dirigindo o seu veículo aqui. O Sicredi está com umas condições diferenciadas para o evento, quem quer comprar, se depender de crédito, a pessoa tem disponível aqui para sair dirigindo o seu veículo. Esse primeiro feirão que acontece aqui de veículos novos e usados, e parceria com o Sicredi, a cooperativa de crédito aqui de Assis Chateaubriand, é importante nós estarmos fazendo essa ação, porque nós estamos fomentando a economia no nosso município, fomentando a economia local, e também oferecendo para os consumidores a oportunidade de estar comprando um veículo novo ou um veículo usado, e veículos com preços e taxas diferenciadas. Então é uma grande oportunidade de negócio para os consumidores de Assis Chateaubriand e de toda a região. E nós, enquanto associação comercial, estamos com bastante expectativa. Em todas as regiões que tem acontecido esse feirões, tem fomentado a economia e tem gerado grandes negócios. E com certeza aqui em Assis Chateaubriand não vai ser diferente.